Muito bem-vindos meus amores do signo de touro, quem tem só lua ascendente ou vênus no signo de touro sejam muito bem-vindos, hoje é uma mensagem especial, eu separei para vocês o deck dos 40 servidores não é tarô, não é previsão, é mensagem, mensagem especial do destino e dos 40 servidores para vocês eu vou tirar três cartas que retratam essa mensagem, muito bem meus amores signo de touro que tem conexão com virgem, aconselho vocês a assistirem essa última previsão que eu vou lançar de virgem porque veio o servidor, a mãe, na leitura deles também então é pouca, poucas chances de coincidência, pode haver uma mensagem para vocês na última previsão de touro muito bem, virgem, os 40 servidores me mandaram o servidor, o mestre, a servidora, a mãe e o servidor explorador o explorador, eu gosto muito dessa energia, aliás de todas, mas eu gosto muito da energia do explorador os conselhos dele, muito bem meus amores o mestre vem chamando a atenção de vocês para as questões emocionais que não estão resolvidas na vida de vocês esse servidor, ele nos encoraja a liderarmos as nossas emoções com maestria e disciplina não abandonando a racionalidade e não agindo tão somente pelas emoções esse servidor, ele traz com ele a força passional, mas ele traz com ele também a força mental ele lidera muito bem as energias entre mente e coração então aqui para vocês touro, eu tenho aqui a necessidade de se trabalhar muito bem o filtro entre os pensamentos que estão sendo gerados pela sua mente e os sentimentos dentro dos pensamentos que estão sendo gerados por você dentro da sua mente o mestre, ele traz a necessidade de disciplina e eu não falo de disciplina física, por exemplo ser pontual com o horário, ser pontual com os estudos ter hora para estudar, para trabalhar, para comer não é esse tipo de disciplina ele mostra principalmente que é importante, tá amores, essa disciplina não estou menosprezando mas ele mostra principalmente a disciplina dos pensamentos a que ponto você está sendo extremamente cruel com você mesmo nos seus pensamentos ou até mesmo que ponto que você está sendo irresponsável com você mesmo nos seus pensamentos e o quanto esses pensamentos têm afetado as suas emoções e impedido você de ter controle sobre essas emoções o signo de touro, basicamente o mestre ele vem trazendo para vocês o equilíbrio entre aquilo que vocês estão pensando ele vem trazendo para vocês o poder sobre o corte de alguns pensamentos que causam más emoções em vocês aqui, touro, eu vejo muito a necessidade de vocês quando tiverem um tipo de pensamento que não é favorável eu nem vou falar negativo apenas não favorável ou recordações em torno do passado que vocês trabalhem na mente de vocês essa memória essa memória essa recordação entendendo que o passado teve o tempo e o espaço físico dele de acontecer você não está mais lá aquelas pessoas não estão mais lá nós estamos agora em um outro momento hoje você vive, touro um outro momento de vida muito bem, meus amores eu tenho o arcano da mãe também chegando esse arquétipo ele traz com ele a necessidade do autocuidado da autocompreensão de você se voltar aos seus valores de você literalmente voltar ao outro materno se cuidando se amando respeitando-se acima de tudo e principalmente reforçando os seus valores de base fundamentais aqueles valores que você carrega com você ao longo da sua vida touro o que é importante para você manter do seu lado e o que é importante para você desapegar e deixar partir a mãe ela traz com ela também o desvinculamento ela traz com ela o desapego uma vez que ela gera um ser dentro dela e em um dado momento aquele ser sai de dentro do corpo dela e ela é obrigada a aceitar o desapego ainda que pela dor e ainda também que pelo amor eles mostram também a dualidade entre dor e amor e o como você deve liderar suas emoções entre a dor do desapego e o amor que vai receber daquilo que está por vir para vocês touro nossa bem profundo meus amores eu tenho um explorador o explorador me mostra touro muito bem articulado nos campos ao redor dele aqui pode estar se referindo a prosperidade financeira material parcerias negócios oportunidades mas também pode estar se referindo ao campo dos relacionamentos íntimos uma vez aqui que nós temos dois arquétipos de força muito íntima muito interior e o explorador exteriorizando essa força então eu tenho muitos de vocês touro encontrando a prosperidade a abundância a articulação nos negócios a partir da liderança de emoções que estão correlacionadas ao seu passado isso é profundo touro volta essa parte e ouça de novo que isso é profundo aí um minutinho para trás volta e ouça de novo o explorador também meus amores ele tem um incrível dom de explorar todos os recursos de todos ao redor dele isso significa você explorando o melhor dos sentimentos das paixões de outras pessoas significa também você encontrando recursos para atingir os seus objetivos íntimos e também os seus objetivos materiais o explorador ele é uma pessoa que ele não sabe como ele vai tirar obter um lucro como ele vai obter um ganho mas ele tem plena certeza que ele sempre vai obter um lucro ele sempre vai obter um ganho porque ele é explorador ele vai para explorar ouro porém se não não tiver ouro ele explora água ele vem de terra ele vem de madeira ele explora minério ele explora o que estiver em torno dele para prosperar traz com ele fatura prosperidade e abundância até porque ele está em conjunção com a mãe que é a dona da fertilidade a fertilidade também traz com ela a abundância resumindo touro controle entre razão e emoção leva você a trilhar um caminho pleno de prosperidade abundância e principalmente providência quem tem o dom da providência nunca passa falta de nada o explorador ele tem o dom da providência ele providencia ele explora ele consegue forte e sem touro gostei muito meus amores do clã de touro estou à disposição de vocês para as consultas presenciais exclusivamente em São Paulo nos dias 18 e 19 de fevereiro também tenho à disposição as consultas online algumas vagas disponíveis ainda para esse mês meus amores que necessitam de oração por favor deixem seus nomes nos comentários vocês sabem que no final de cada dia eu passo curtindo o comentário de vocês naquele momento estou orando por cada um de vocês e pelas causas que vocês me apresentam também vamos agradecer aos nossos guias mestres mentores sanadores seres de luz agradecemos ao pai a mãe e a fonte divina pela permissão dessa leitura agradecemos aos 40 servidores por essa linda previsão namastê touro espero vocês no domingo com o lançamento do vídeo de previsão imperdível para vocês um grande abraço até domingo até domingo